Embaixo desse telhado de amianto Tá vendo aí? Tem um inscrito aí que pediu pra mim Fernando Tá aí Fernando, vou dar essa dica pra você também Como que Você tá com dificuldade, né? Você vai então agora conseguir tampar esses buracos Esse aí galera, ó Pra deixar assim, ó Olha o que eu faço Eu ponho um papel lá, ó Tá vendo o papel? Eu tampo primeiro tudo com papel, ó Ó Tá vendo, ó? Um papel, ó Vou até tirar aqui, ó Já tá prontinho Eu vou tirar aqui, ó Pra vocês verem, ó Como que eu faço, ó Ó Eu ponho um papel Põe um papel aqui, ó Aqui, esse meu segredo, ó Eu dou uma amassadinha aqui, ó Pra ele ficar esse biquinho aqui, ó Amassadinha Onde que a massa vai Vai embolsar aqui, né? Assim, ó Eu venho, ó Usa a luva, tá galera? Minha luva eu tirei aqui pra explicar pra vocês Mais uma luva aí na mão Eu tirei aqui pra explicar pra vocês Você pega o que? O gesso Põe só um pouquinho lá, galera, ó Aqui já tem gesso, ó O que você vai fazer? É pra dar um pega aí no cimento, tá? Se você estudar Puxar aí no No YouTube o cimento Já tem um pouquinho aí Uma porcentagem de 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 gesso No cimento É a fórmula dele Tem um pouquinho de gesso Depois desse detalhe aí Eu vou mais pra frente Explicar pra vocês A fórmula do cimento Mas põe pouquinho, tá? Você põe só Você vai pôr só nesse Nessa parte aqui, ó Onde você vai usar Pra fechar lá em cima Só vai usar o Um pouquinho de gesso Só daqui pra cima Aqui pra baixo Continua normal a massa Pega lá, ó Vou jogar aqui pra vocês Ó Você pega aqui, ó Vai sempre puxando pra cima, ó Joga a massa aqui, ó Como que eu faço, ó Se eu jogar direto lá Ele vai cair, ó Joga um pouquinho embaixo, ó E vou sempre puxando pra cima Ó Aquela amassadinha que eu dou, ó É o segredo lá também, ó Um pouquinho de gesso na massa Ó Vai dar um acabamento, ó Esquece Esquece um pouquinho Vai lá pro outro lado Depois Quando você botar aqui, ó Dá pra Aqui já fiz, ó Já secou, ó Ó Já secou Vai ficar igual ali, ó É nesse sistema aí, ó Papel primeiro E dá Ó Dali pra cima Você deixa um pouquinho de Com gesso Deixa eu pegar aqui Pronto, agora voltou a imagem, galera Tava meio Embaçado Pra ficar igual ali, ó Galera, ó Aí você vem fazendo do jeito que eu tô fazendo, ó Sempre Jogando a massa embaixo Puxando pra cima, ó Vem aqui, galera, ó Sempre, ó Joga embaixo, ó Puxa pra cima, ó Ó E deixa um pouquinho secar Aí pra você Joga mais um pouquinho, ó Aí pra ficar Aquele jeito ali, ó Como é que eu vou passar grafiado Eu deixei a parede já Um pouquinho áspera, tá vendo? Vou dar uma seladora aí Aí no próximo vídeo aí Vocês acompanham também O processo aí do grafiado E esse vídeo aqui, galera É um novo vídeo aí Da Da série Conhecimentos e fronteira Tá? Ajuda aí o canal Ajuda o canal, galera Pra que esses vídeos aí Não tenha fronteira E vá embora Pra todo mundo ter o conhecimento, tá? É Obrigadão pelos inscritos E até o próximo vídeo Não esqueça que no próximo vídeo Eu vou Fazer um passo a passo aí De uma escada De outra escada, tá? Desde o começo Aqui tem 3 e 5 Desde os 3 e 5 Entendeu? A altura aqui é 3 e 5 Eu vou Pegar esses 3 e 5 E dividir aí Fazer um cálculo Pra calcular os degraus aí E acompanha esse vídeo